Beleza, não se põe na mesa, a gente tem que trabalhar Pegar no pensado e não parar de estudar Deixar de ir pros barzinhos, boate nem pensar Entrar na faculdade e tentar se formar Mas se quer zoeira eu vou te ensinar Só pega as top quem tem, só manda quem tem Carrão importado, dinheiro no poço, bordão no pescoço Só manda quem tem, só pega as top quem tem Só manda quem tem e quem não tem Fica de lado, com o braço cruzado Fica zangado e não pega ninguém Beleza, não se põe na mesa, a gente tem que trabalhar Pegar no pensado e não parar de estudar Deixar de ir pros barzinhos, boate nem pensar Entrar na faculdade e tentar se formar Mas se quer zoeira eu vou te ensinar Só pega as top quem tem, só manda quem tem Carrão importado, dinheiro no poço, bordão no pescoço Só manda quem tem, só pega as top quem tem Só beija quem tem e quem não tem Fica de lado, com o braço cruzado Fica zangado e não pega ninguém Só pega as top quem tem, só manda quem tem Só pega as top quem tem, só manda quem tem Só pega as top quem tem, só pega as top quem tem Só beija quem tem e quem não tem Fica de lado, com o braço cruzado Fica zangado e não pega ninguém Só pega as top quem tem, só manda quem tem Só pega as top quem tem, só manda quem tem Fica de lado, com o braço cruzado Fica zangado e não pega ninguém Fica de lado, com o braço cruzado 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 Obrigado.